Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores de fundos imobiliários para você conseguir selecionar os melhores fundos imobiliários possíveis. E fica ligado porque entender sobre esses 3 indicadores aqui, essas 3 características, pode definir se você vai ter sucesso ou não nesse mercado. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo aqui do Bora Investir e nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes sobre esses 3 indicadores. Seguindo eles você vai ter uma métrica, uma maneira de ver se aquele fundo imobiliário é bom realmente ou não. Então já que eu estou te ajudando tanto assim, não se esquece aqui de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito também e ativar ali o sininho das notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Então pessoal, para a gente selecionar os melhores fundos imobiliários, ficar com aqueles melhores é justamente isso que a gente vai fazer. A gente tem que fazer uma garimpagem entre todos os fundos imobiliários que a gente tem na Bolsa de Valores. Só para você ter uma ideia aqui, hoje a gente tem mais de 200 fundos imobiliários disponíveis na Bolsa. Então não teria como a gente pegar um a um de cada fundo imobiliário, olhar todas as características de cada um. Então o que a gente faz aqui? A gente vai procurando defeitos em alguns fundos imobiliários, né? Que aí procurando esses defeitos a gente vai descartando e vai limpando, deixando só os fundos imobiliários que realmente são bons e tirando os que são ruins. Fazendo isso a gente vai ter uma certeza muito maior que a gente vai estar conseguindo selecionar realmente aqueles que são melhores e que vão dar o retorno que a gente espera no longo prazo. Que é tanto de valorização, não é tanto assim a questão aqui dos fundos imobiliários, nem é tanto entregar muita valorização, mas com certeza a gente pode ter alguma valorização e o que a gente sempre espera que é o pagamento dos aluguéis sempre, né? Que aí sim eles têm que ser constantes e bons pagamentos. E aí pessoal, todos os três indicadores aqui, eles vão servir para a gente para qualquer tipo de fundo imobiliário. Então seja um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, ou um fundo de fundo, ou um fundo de papel, esse tipo de indicador aqui, essas características aqui na verdade que a gente vai olhar desses fundos imobiliários, vai servir para você selecionar praticamente qualquer fundo imobiliário de qualquer tipo. Resumidamente aqui para quem não entende, né? Fundos de tijolos, eles investem realmente nosso capital em imóveis mesmo, né? E aí podem ser galpões logísticos, podem ser grandes prédios, podem ser shoppings também. Os fundos de papel, eles investem em papéis do mercado imobiliário, né? Podem ser LCIs, por exemplo, também as CRIs e outros tipos que a gente tem. E os fundos de fundos investem em outros fundos imobiliários. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada um, se você quiser entender mais sobre esse assunto, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, no card aqui para você assistir depois. Então vamos aqui direto aqui para as características ou indicadores, como você queira chamar aí. A primeira delas é o patrimônio líquido daquele fundo. E por que a gente olha ela, pessoal? Porque a gente não quer investir em fundos muito novos ou que tem um patrimônio muito pequeno também, fundos pequenos, que podem não ter uma garantia para a gente de que eles vão continuar sendo bons ou que não vão ter aquele resultado esperado no longo prazo. Na minha maneira de investir, eu prefiro pegar fundos que já foram testados, né? Que já estão no mercado há mais tempo e que tem um patrimônio ali, uma medida de patrimônio que eu vou passar para vocês. E para mim aqui, eu seleciono fundos que têm acima de 700 milhões de patrimônio, beleza? E da onde que eu tirei esse número, né, pessoal? Cada pessoa vai ter aí os seus parâmetros que ela vai olhar, né? Então, esse número eu tirei aqui da minha experiência, de tudo que eu já estudei. Então, você pode também levar esse valor aqui para você de todos os que eu vou falar aqui e ir com o tempo refinando isso aí e vendo quais os valores de cada indicador faz mais sentido para você selecionar seus fundos. Então, relembrando aqui o patrimônio líquido para a gente não pegar fundos muito pequenos, né? Que ainda não foram testados pelo mercado ou que ainda vão demorar um tempo para crescer e realmente entregar resultado. O próximo indicador ou característica é a liquidez diária, né? Por que que a gente olha a liquidez diária e o que que ela é? A liquidez diária é quanto daquele fundo é negociado diariamente. E a gente não quer também investir em fundos imobiliários que eles tenham pouca liquidez, que eles tenham um baixo número de negócios diariamente, né? Porque pensa aqui comigo, pode ser que você comprou uma cota e no outro dia decidiu que não quer mais, né? Você quer vender ela. Então, para a gente, depois que a gente comprou uma cota, a gente precisa de outra pessoa na outra ponta para comprar essa cota da gente. Então, você com a sua cota, vende ela para alguém que quer comprar na outra ponta. Imagina se não tiver ninguém lá na outra ponta querendo comprar esse fundo, essa cota que você tem. Você simplesmente não vai conseguir vender ela mais e vai ter que ficar com aquela cota ali. Muitas vezes uma cota de algum fundo que você não comprou, não pensou muito bem para comprar. Então, a liquidez diária aqui fala para a gente que se a gente quiser vender aquele fundo em algum momento, a gente tem uma pessoa do outro lado sempre ali que vai querer comprar uma cota. Então, qual que é o número aqui que eu considero aqui? Eu considero um número bom acima de 5 mil negociações diárias, né? Uma liquidez diária acima de 5 mil. Obviamente, todos os números que eu estou te passando aqui, pessoal, não são a ferro e fogo, né? Eu estou te dando um parâmetro aqui para você ter mais ou menos uma ideia de como fazer isso. E também, esses números podem variar um pouquinho, né? Não tem que ser exatamente isso, não. Pode ser um pouquinho próximo ali. A próxima coisa que eu olho em um fundo imobiliário é o dividend yield, né? Que é o retorno que você tem mensalmente. É realmente ali o aluguel que é pago por aquele fundo todo mês referente ao valor da cota que você tem. E por que eu olho isso, pessoal? Não para pegar só os maiores, né? Só os maiores aluguéis pagos. Porque também a gente não escolhe só olhando o dividend yield, né? Mas, como aqui nos fundos imobiliários a gente está falando de renda variável, a gente tem que ter um número aceitável. E qual, para mim, aqui é um número aceitável, né? Já que eu vou correr mais risco aqui na renda variável, eu preciso ter um retorno bom também. Um retorno bom, para mim, aqui é um dividend yield de 0,4 até mais ou menos 1% ao mês. Abaixo de 0,4, para mim, já fica um valor que não compensa tanto assim investir naquele fundo imobiliário. Então, dentro desse intervalo entre 0,4 e 1% ali mais ou menos, eu considero um aluguel justo e que, na maioria das vezes, vai estar acima dos aluguéis dos imóveis físicos, por exemplo. Beleza? Então, agora a gente vai ver lá. Eu vou te mostrar em detalhes como você pode fazer um filtro aqui no Funds Explorer, que é o site que eu mais gosto de usar. Você vai ver lá como você pode começar a selecionar os seus fundos e também colocar eles numa ordem ali para você selecionar e fazer essa separação do que é bom para o que é ruim. Mas, além desses indicadores, tem mais uma série de coisas que você tem que olhar. E se você quiser se aprofundar, se quiser ir mais fundo nesse mercado, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o material para você se aprofundar e entender mais sobre esse mercado. Então, galera, a gente está aqui no Funds Explorer. Tem outros sites também, caso você queira olhar, mas eu acho mais fácil olhar isso por aqui. E aí, pessoal, eu vou te mostrar de um jeito aqui, uma forma. Então, obviamente, existem maneiras mais fáceis, por exemplo, mandar isso aqui para uma planilha de Excel, mas isso é papo para outro vídeo e eu não vou mostrar aqui. Se você quiser que eu faça essa filtragem em uma planilha de Excel, depois você me fala aqui nos comentários. Então, a gente vai vir aqui em todas as colunas e a gente vai deixar aqui somente as colunas dos indicadores que eu falei. Então, eu vou tirar aqui, ticando aqui cada um, vou tirar esse, vou deixar a liquidez diária, vou tirar o dividendo, vou deixar o dividend yield, eu tirei aqui, vou tirar todas as outras aqui, vou deixar aqui patrimônio líquido, vou tirar todas essas aqui de baixo, o VPA, que a gente não vai olhar elas agora e tiro as outras. Então, eu deixei aqui só as três que a gente vai analisar, que é liquidez diária, dividend yield e aqui também patrimônio líquido. Então, como que isso aqui pode te ajudar, pessoal? A gente vai vir aqui, eu deixei os três aqui só para simplificar, obviamente a gente tem que olhar mais coisas também, mas só esses três indicadores já vão te ajudar a errar muito menos nas suas escolhas. Então, patrimônio líquido, a gente pode vir aqui, vamos começar por ele, a gente vem aqui e filtra eles. Se eu clicar uma vez aqui, ele seleciona do menor para o maior e se eu clicar mais uma, ele deixa aqui do maior para o menor. Então, aqui a gente já tem alguns fundos aqui, como que isso aqui vai te ajudar? A gente vai vir aqui, aqui para baixo e a gente, o valor lá que eu te falei é 700 milhões. Então, todos esses fundos que estão aqui para baixo de 700 milhões, esse aqui é o primeiro que não tem, todos aqui para baixo a gente poderia já, teoricamente, já aqui, obviamente que aqui ainda está bem pertinho, esse aqui é um bom fundo, não é uma indicação, mas eu estou te mostrando aqui que pode variar um pouquinho, todos aqui para baixo a gente já poderia retirar ou deixar eles assim, meio que de stand-by, tentando pegar os que estão aqui acima de 700 milhões de patrimônio. Beleza, aí você pode pegar e anotar alguns aqui, retirar alguns desses aqui que não passaram nesse primeiro indicador, depois a gente pode vir aqui em liquidez diária, eu vou fazer a mesma coisa e aqui a gente já tem também, eu falei aqui acima de 7 mil. Então, descendo aqui, todos que estão aqui para baixo, a gente já descartaria também e ficaria com todos que estão aqui para cima. E pegando o nosso último indicador aqui, que é o dividend yield, vou fazer a mesma coisa aqui também, e aqui ele seleciona do maior para o menor, a gente pode vir aqui para baixo, e eu falei que o limite aqui era entre 1 e 0,4, então eu vou achar aqui o nosso 0,4, e aqui a gente tem fundos aqui abaixo de 0,4, são esses aqui, então eles já pagam muito pouco, já não compensa tanto assim. Aqui a gente pode ver que tem alguns que têm o dividend yield zerado, eles nem provavelmente não estão pagando dividendos agora, então a gente já descartaria eles também. Aqui na parte de cima eu falei até 1%, mas a gente tem que entender por que esses fundos aqui estão pagando tanto assim, a gente tem que ver se eles pagam constantemente, e se for um dividend yield também muito alto, mas se aquele fundo é realmente bom, talvez compense. Mas a gente poderia pegar no limite lá que eu falei, que era até 1%, mais ou menos, então a gente pegaria por aqui assim mais ou menos, a gente já poderia nesse intervalo aqui pegar os fundos entre 0,4 e 1%. Obviamente pessoal, que isso aqui varia, é só um norte aqui para você ver quais fundos passariam nessa filtragem. Como eu te falei, tem maneiras mais fáceis de fazer, por exemplo, colocando uma planilha de Excel, que aqui você teria que fazer isso tudo na mão. Mas já é um parâmetro aqui para você ver o que é fundo bom, o que é ruim, já descartando algumas coisas que podem ser ruins e que podem te atrapalhar no longo prazo. Então é isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não se esquece de deixar aqui nos comentários também, que eu respondo todas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir.